Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Reling, continuando a série aqui. Essa aqui é a parte 5 e eu tô no capítulo 5, Sombras na Neve. Antes de iniciar o vídeo, galera, eu vim dar uma olhadinha aqui e eu segui os conselhos de um amigo meu. Ele falou que eu não preciso me preocupar em ficar upando personagens que eu não tô usando na parte principal, como o Rakan, o Elgen e a Io, porque o jogo só vai colocar eu em batalhas com personagens que eu estou usando na parte. Em nenhum momento vai ter aquela separação, ele disse pra mim. Então isso facilita bastante as coisas aqui, tá bom? Então eu aproveitei, eu vim aqui nas maestrias e eu vim aqui em defesas e eu fui liberando as coisas. E eu acabei liberando a magia aqui de curar todo mundo, né? Com a Digita, ó, curar todos. Eu não preciso mais ficar só com a Catalina que já tinha, né? Isso facilita bastante pra mim. Já upei um pouco mais a Roseta-san. Como podem ver, ó. Cura aumentada, vou aumentar agora. Deixa eu ver, aumenta a quantidade de dano que pode ser sofrido até ser afetado por tontura. Deixa eu ver. Posso aumentar ataque também, né? A Roseta. E eu também... Bom, a Zeta, depois que eu recrutei ela, né? Qualquer personagem recrutado já vem com as coisas abertas aqui. Eu não preciso se preocupar com ela. Bom, gente. Como sempre, eu peço que se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem o like pra ajudar. Compartilhem se possível, beleza? E vamos seguindo aqui com o capítulo 5, Sombras da Neve. Se der tudo certo, eu faço um capítulo por vídeo, né? Pelo que eu vi, são 10 capítulos do jogo. Então eu acho que dá pra fazer. Vamos lá. Vem daqui. Vem daqui. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tem um pouco de bolo em mim! Vou destruir? Ah, o que é que eu estou fazendo? Ah, foi. Eu não tenho nenhum lugar. Eu vi a luz! A gente teve... A gente teve parte de floresta, tivemos parte nas nuvens, Bem interessante, agora estamos na neve Estou curtindo, viu, a diferença de cenários Mesmo conhecendo pouco da série Eu sei que o universo dessa obra aqui É gigantesco, né galera Eu acredito que nem o jogo mobile atualmente Deve ter explorado tudo o que deve ser explorado Novos inimigos, como era de se esperar Então, depois eu pego, vai Toma 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 Eita, meu amigão. Ataque conectado. De novo. Ataque. 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 Agora, como você está a seguir com o alívio de um minuto? Você está bem? Você está bem? Vamos lá. Vamos lá. Quebrar tudo aqui, né? Vai que droga as coisas legais aqui Vamos lá Vou fazer uma pequena troca aqui para jogar um pouquinho de Zeta gasosa Zeta trabalha para a sociedade, um grupo que caça bestas primordiais Ela impunha arves, uma arma de selo, e é extremamente habilidosa em contra-ataques e ataques aéreos Falte de um inimigo após um combo quadrado ou certas habilidades Pressione quadrado no ar para mergulhar e atingir o inimigo Pressione quadrado no tempo certo para iniciar um ciclo de ataque Pressionar triângulo permite que Zeta se prepare para contra-atacar Se bem sucedido, ela saltará após o contra-ataque Pressione quadrado o triângulo enquanto estiver no ar para executar ataques diferentes Pronto Jogar um pouquinho com ela Ela não tem cura, né? Ela é mais focada em full power, né? Sem problema não Seja, você deve ter de enrofer, né? Ah, não pegou? Ah, não pegou? O que é isso? Será que consigo ainda? Vamos ver. Vai, pula! Ah, não deu. Obviamente não deu. Me atrapalhei um pouco. Vou tentar de novo. Vamos lá. Ok. Vamos ver, tá? Corre! Ah! Não! Que droga, viu? Ah! Ela até fala aqui, velho. Opa, tem um negócio aqui que eu não tinha visto. Cara, isso aqui é... Não é que é difícil, difícil aqui. Eu tô me atrapalhando um pouco, velho. E se eu for direto, pegar as que tá na frente e depois voltar? Será que vai mais rápido do que eu descer? Hum... Posso tentar também. Vamos ver. Vamos lá? Vamos lá? Calma, Jugo. Não vou lá ainda. Espera. Calma, Jugo. Não vou lá ainda. Espera. Vamos lá, Jugo. Não vou lá ainda. Vamos lá. Eu posso subir direto aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Ah, eu posso vir aqui pegar. E as outras... Ah, velho. Ah, velho. Ela chocada, velho. Caramba, não sei se é porque eu tô sentindo algum tipo de peso na personagem ou eu que tô sendo muito ruim mesmo. Deixa eu tentar trocar pra Digita. Meio. Meio! 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 Vamos lá. Já fiz merda, já. Mano, tem que apertar o timing certinho Eu já até errei, galera Nem vou ir até o final, velho Tem que pular certinho Não pode errar um segundo aqui Senão já era, velho Pior que aquela hora eu quase consegui, velho Ué, cadê? Ah, tá aqui De novo Isso não pode correr ali no começo Isso aqui também não E correr ela não pula direito ali Ah, buguei aqui Pronto, agora sim Quando eu entendi que não era só pra... Não era pra correr naqueles dois campos Deu pra fazer Easy Voltar pras deta Cuka Caiu lá embaixo, não tem problema, né? Vem cá, vai Vem cá, vai Vem cá, vai Vem cá, vai Vem cá Tenta Vem cá Aqis que eu vou passar por mim... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu estava tentando mirar no inimigo e toda hora Z está mirando lá embaixo, que raiva, viu? Olha lá, aperta, está mirando lá, não quero destruir. Vou pegar aqui. Ah não, aqui eu já peguei. Só porque esse negócio ficou me atrapalhando, agora eu miro, velho. Destruir isso aqui. Pronto. Vem cá, meu amigão. Pronto. Pronto, fácil. Agora sim eu posso seguir, bora Venham Oi Nossa, ela é muito com power, velho Deu pra sentir um gostinho aqui de jogar com ela, muito bom Dá pra direitar Não vou ficar destruindo os cristais aqui, gente Senão vai ficar perdido muito tempo, já destruí bastante já Isso é muito ruim E se a pessoa quiser salvar o jogo, né? Uau Vem aqui Não há suas suporte, mas Lillys não me recomenda a lanchar? Não, não é? Não, não é? Mas... Não é isso, não é? E aí, por favor, veja eles Ah! Bem, eu acho que vocês não gostam de gostar desse山 Você pode ter que se sentir com o seu espírito E aí? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá, bichão. 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 Isso. Vamos lá, bichão. Isso. Vamos lá, bichão. Vamos lá, bichão. 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 um o break pronto se não tivesse especial ele morria agora né e aí e aí e aí e aí e pronto gg O que é isso? Não há qualquer motivo, não há nada de me levante. Luria, eu tenho certeza que vai me ajudar. É assim. Por que agora, eu não vou buscar a caminho de volta de cima. Eu vou esperar, Luria. Vamos trocar para Catalina-san agora. Eu também vou lutar! Toma! Aqui tem boss secundário. Provavelmente deve ter mais algum boss aqui no capítulo. Não acho que vai ser só isso. Navina nevada. Bora. Isso! Vem, 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 vem. Bora Marcado, escondido no gelo, né? Morreu Olha lá, a Catalina tem 800 e pouco de vida, né, e a digita só 500, isso, nossa, faz muita diferença. Hum, tem um negócio aqui, vamos embora. Ok. Acabou? Ou tinha mais? Não entendi agora. Fiquei na dúvida agora. Tirando o caminho? Atrapalhou pra caramba isso aqui, viu? Sabia que ia vir inimigo, mas... Vem, meus amiguinhos. Pronto. Tá de novo. Vá, pegar aqui. Ah, tá faltando um, eu tô deixando passar algum que eu não vi, velho. Fiquei na dúvida. É isso, não é? É isso, não é? Obrigado! Não, não é? também te dar mel back loz's herpa hincha de new é eles. o osso surgiram essa na parte a loros Passos no rio 思い出しましょう theyるように言ったんだけど どうだったんだお味のほうは E aí e você vai me ajudar a tentar de novo e eu acho que é isso aí que eu não tava pegando é por isso aqui e isso o cara que eu falo de novo e e pronto tava esquecendo de pegar aquele ali a gente a sacada ele ver pronto bora E aí E aí Ah, tem um menorzinho aqui. Eita! Toma! Coisa dela em cima... E ali na ponte. Que é onde a outra tinha quebrado. Nossa, eu não tava esperando essa, véi. A gente lutando ali. Vou pegar aqui. Já mataram? Ah tá, pense que tinha matado, véi. Já ajudo na luta, deixa eu só catar isso aqui. Vem cá. Vem cá. Acabou? Acabou. Vem cá. Vem cá. Dá dinheiro. Bate. Vem cá! Lá, vado! Vem cá. Vem cá. Lá, vamo! Lá, vamo! Vamo aqui. Parou agora, vamo! É só seguir em frente agora. Vem com cara de cenário de luto isso aqui, viu? Posso estar enganado. O que eu falei aí? Quem? Apenas a matar. Que não é um grande que você foi provado. Você tem que fazer isso aqui, não é. O que é isso? O que é isso? É certeza que eu vou embora. Feito um bom terrorista. Não tenho certeza que estou fazendo isso. Apanha, meu amigo. Apanha. Não vou usar especial, gente. Os gritos nem são tão fortes assim, né? E o bot usar é um dos, mas aí é diferente. O que é isso? Invencibilidade temporária. Com certeza a que resenha a gente tem! A gente é difícil! Meu Deus, eu perco tanto, velho. O que aconteceu? Estou esperando, o time de viajar Estou esperando, o time de viajar Estou esperando, o time de viajar Eu sou Istrias Eu sou o time de viajar Estou na verdade Você pode te chamar de viajar Eu não vou te chamar de viajar Eu não vou te chamar de viajar Eu não posso te chamar de viajar Não tinha chegado lá? É um navio verde, mas... Ele estava indo para a frente, e eles estavam indo para a frente. E eles estavam indo para a frente, e o Senhor Jesus se levantou. Aqui é o Senhor Jesus? Parece que o Senhor Jesus está aqui em frente. O céu do céu é o fogo do Senhor Jesus. Ele entrou para isso. E aí O que é isso? 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 Vem cá. Meu Deus, não passou, ninguém pegou, cara. Não é possível, velho. Tá por perto aqui, vai. E aí? Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. E aí? Weim. Uau! Você está na verdade? Tensei no peso. Inscreva-se Vem cá, meu amiguinho. Ele está ouvi perto ali? Não. Morre! Tá vindo mais lá. Pelo menos né, que eu não estou fazendo nada. Não estou tão tentando. Você não está, tá vindo! mano meu Deus o bot não viu esse bicho passando cara. Não é possível velho. Pelo amor de deus mano. Se eu estou batendo lá eles tem que ficar vendo os outros velho. Pelo menos, monstro! Eu vou ficar aqui perto mesmo, não tem jeito não. Então, não tem jeito né... Deixa eu ir lutando lá. Não, nunca vai acabar isso aqui. Agora que eu tô aqui não vem ninguém, né? Não vou acabar com as irmãs. Não, não, agora eu tô aqui no leitor não ficar com as irmãs. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô aqui no leitor não fica bem, acabei eu de para o rato. Não tem nada de ser, não vai pagar sua. Mas eu não acho, eu não vounhá. Mas eu vou falar com ele antes disso. Bina, M. Sim, eu vou falar com ela. Pode encontrar? Ficou. Boa! 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 Meu Deus! Bem, Bot, me ajuda aqui, vai. Vem cá, então. Tem Recuardo. Zeta-chan. Roseta-chan. Vem cá, então. Vem cá, então. Mano, tem inimigo. Nossa, tem inimigo lá, velho. O bot não tira, cara. Quer dizer, eles tiram, eles tiram, mas... Nossa, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, o после da BUT. Vem cá, daí eu pedi. O Grande Alião sumiu por enquanto. Ah, ele trocou de posição, entendi. Cripe de fazer o guarda. É se a gente não tem inimigo. Faz o coração de mim. Fala o seu chave. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Tchau, tchau. Pela sua divisão, é com você. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Meu Deus, gente! Chirus, volta! Ah! Saiam! Ah! O que é isso? 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 Espere! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que isso? Não! Isso não é? Não! Não, não! Não! Não, não! O que é isso? Tchau! Não, 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 não. Para de bater! Congelado, tô congelado! Oh, que injustiça! Não podia me mexer, velho! Oh, que injustiça! Suf! 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 Não tem que ir? Quem tem que iram? Amém? Você não é o grande lugar? Apesar de fazer o caminho da hora eu coloquei a minha cabeça. Para a mão que dói! Pode me dê-lo! Pode me dê-lo! Nossa! Corre, Júlio Grandão, corre! Tá quase, tá quase! Tá quase, tá quase, tá quase! Oh meu Deus, me congelou de novo, velho! Vou tomar! Ah, morreu, mataram ele! Do planejado, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô com que mesmo! Aí você vai! Do planejado com os trabalhos, mas vire um rejuízo crá吧! Va lendo bem! Vamos lá conca! Vamos lá! Vila, AGURA biotepe! Pra Winner Obonge! Pra Winner Zhou! Vai ser em paz e não é melhor tempo. Se você afirma você de alguma maneira, não pode me ass Chanelmoi! Dá pra ver terem envidi setor morreu! Só se não terem potenciam! Com o guardião de base já famá-la absoluta. Você vira aí – eu não quero mais cuidado. Vi tudo, seu eu cartão e trouxe Chris! Quatro! Adorei, o programa definitivo! Isso é invencibilidade, bora. Meu Deus, saiam de cabela. Boa. Finalmente. Vamos lá. Como se tornou. Vamos lá. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui as maestrias. Como é que está? Hum... 64. Deixa eu ver. Dá o poder de ataque. Isso aqui. Golpo Pacto Ares. Habilita Catalinusar. Golpo Pacto Ares. Depois que ela foi invocada, pressione o triângulo rapidamente. Ah, nova habilidade. Ótimo. Muka. Aumentada. A vida. Ah, tem como aumentar aqui. Perfeito. Digita também. Ah. Ah, migração contra quebra de guarda. Aumentada de dano que pode ser bloqueado. Cura aumentada. Aumentar a vida, né? Que ela tem pouco. Forte, né? Ataque da Rosetta. Rosetta. Isso aqui. Rosa Espiral. Ataque de... Brideira múltiplo que mirem inimigos próximos da Rosetta. Também faz suas rosas plantadas atacarem. Ah, legal. Perfeito. Na próxima parte, eu vou jogar um pouquinho com a Rosetta. Quero ver como é que é que jogar com ela. Com a Rosetta eu não tenho muito o que aumentar, não. Mas a Rosetta, a Digita e a Catalina. Isso aqui. Concede habilidade de suporte em peto de adrenalina. Aumenta bastante a velocidade de carregamento. Já sensando o poder ou o carregado logo após um fim. E aí O que eu preciso disso? Aumenta o tempo de conexão. Ataque de conexão. Também a mesma coisa. Cura tempo de conexão. a vida automática durante o tempo a lógico de mais roubado velho a vida aumentada de novo a lina a mara mara eu preciso fazer isso aqui gente senão dá ruim eu não aumentar o hp dos personagens durante a história que eu vou passar mal como vocês puderam ver morre fácil o bracinho e pouco de vida a catalina o jeito agora tem 941 o azeta já tem 900 e pouco ea roseta tá com 800 e pouco tá ótimo agora melhorou bastante e tem que melhorar protagonista vai ter momentos que a gente vai ter que jogar com ela não tem como evitar o eo 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 gélido chico eu não vou salvar aqui que eu vou terminar o capítulo tá bom eu vou seguir mais um pouco aqui e aí e tem algo aqui e lógico que tem lá eu não vou falar e aí 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 meu Deus que será que vai acontecer o que é que vai acontecer Não vai! Fim! Istorias! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Respira! Não se preocupe. Não se preocupe. Meu Deus. Luria não vai ser vencedor. Você acha que você pode matar antes? Meu Deus. Luria se torne! Meu deus, nossa! Eu tô tirando vida, mas será que dá pra derrotar ele, velho? Meu deus! Meu deus! O meu deus... Ele é um drago que está nao. Meu deus é cada um. Ele é um doce. O que é isso? Não tem nada que me derrubar, não é? Não é normal o Luria, não é? Aqui é o que eu faço. Aqui é o Luria! Nossa, ele é muito forte, cara. Não, não é? 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 Ele é熱ada, Luria. Sim. Abre, as chatas... Abre da bolha, Abre do que você leva a mão do que você fica, Abre da bolha. Abre de Abre de Abre de Abre, Abre de Abre de Abre, Oh, não. Aos, aos, aos. Aos, aos. Aos, aos. Aos, aos? Não, não, não. Aos. Aos. O que é isso? o que é o que é o bolo vamos lá isso é forte também mas não é igual o cara pelo menos 3 2 2 2 3 Meu Deus Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. E aí O que é isso? Meu Deus! Nossa, quase deu ruim para mim aí. Nossa, quase deu ruim para mim. Nossa, quase deu ruim para mim. Isso quebrou. Turei todo mundo. Conexão. Turei todo mundo. Eu acho que ela está ansiosa. O que é que ela está dizendo? A gente não tem que ir pro atender. Mas eu ainda estou com o que ela está escondendo. O que é que ela está escondendo? O que você está indo agora? Bem... Estou indo para o passo a passo. Eu vou me despedir. Olha que hora que eu estou indo. A gente está escondendo. Eu estou indo para a frente. Eu vou lá para a frente. Vocês são mortos. Vocês estão indo para o lado. Eu estou indo para o lado. Pronto. 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 Nossa senhora. Nossa senhora. Pronto. Pronto. Pernando a sua posição. Não vou acabar. Pronto. 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 Não está em paz. Devido, não é isso mesmo. Nossa, a minha vida mudou. Obrigado. O chefe de barranco vai ser tão rápido. Começou! Heal! E aí, eu recebi. O que é? Meu Deus, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Eu tenho um pouco. De novo, o chefe de barranco vai ser rápido. Olé! Omoque dá uma derrota Bora Errou A CIDADE NO BRASIL Eu vou acertar o especial e ele me bateu, cara. Que merda, viu? Isso, Zeta. Minha vez. Bora. Passa a bola, anda. Toma! Nossa senhora A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah, mas esse bichinho aqui tá enchendo o saco, viu? Meu Deus! Ai! Nossa! Nossa, mas isso? Mas eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo ainda fazer isso. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Já estou acostumbrado aqui. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Vá para você. Aumentar a resistência de todo mundo, né? Ah, tá acabando já. Perfeito, pegou em cheio. Vamos lá, tá morrendo já. Quebrou. Zeta, dá especial, Zeta. Ela não vai usar. Ela que vai matar, pronto. Ótimo. Sombras da Neve finalizado. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em busca da esperança. Capítulo 6. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?